Música Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Flávia e a nossa atividade hoje é no livro Linguagem Oral e escrita da página 46 Sabe qual é a nossa atividade hoje? Uma receita, receita de um bolo Eu vou ler essa receita pra vocês Vocês prestem bastante atenção na receita E depois eu vou falar qual é a atividade, certo? É essa atividade aqui que está aparecendo aqui no nosso vídeo Ingredientes Uma xícara de farinha de trigo integral Meia xícara de aveia em flocos Meia xícara de açúcar mascavo Um quarto de xícara de óleo Raspas de meio limão Meia colher de chá de canela Seis bananas maduras Esses são os ingredientes e as quantidades que vamos usar pra fazer o bolo Agora vem o modo de preparo Misture todos os ingredientes Exceto as bananas e a canela Até formar uma farofa molhada Coloque metade da massa em uma forma redonda Cerca de 12 centímetros Fazendo uma camada fina Acrescente metade das bananas cortadas em tiras E polvilhe a canela Faça uma segunda camada de massa E coloque por cima as bananas fatiadas que sobraram Vai levar ao forno por 180 graus Por aproximadamente 20 minutos De que mesmo essa receita? Vocês sabem? De que é esse bolo? De laranja? De fubá? De banana! Tá vendo que aí embaixo tem As figuras de um bolo de banana Macarrão com almôndegas e sanduíche Qual que vocês vão circular? De banana! Porque a nossa receita é um bolo de banana Essa receita é muito fácil e bem gostosa Só que agora vocês vão fazer a receita Que a tia Flávia vai ensinar vocês a fazerem aí na casa de vocês Vocês vão pedir o seu responsável pra te ajudar a fazer um sanduíche Eu vou deixar a minha receita aqui pra vocês Mas se vocês quiserem Vocês podem acrescentar outros ingredientes que vocês quiserem Vamos aos ingredientes O nosso sanduíche vai precisar de duas fatias de pão Uma folha de alface E duas rodelas de tomate Esse é o nosso sanduíche Você vai colocar o pão O alface O tomate E colocar a outra parte do pão por cima E está pronto o nosso sanduíche Sabe o que você vai fazer? Com a ajuda do seu responsável Você vai fazer um sanduíche Vai gravar um vídeo pequenininho E mandar aqui no whatsapp da fama Se vocês quiserem acrescentar outros ingredientes Podem ficar à vontade Eu só quero ver vocês fazerem a receita Combinado? Um grande beijo pra vocês E até a nossa próxima aula Tchau!